Eu não sei, vamos ver, vamos lá, vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos até lá, de repente, é tão rápido o negócio lá, que a gente deixa o carro e volta. Porque aqui vai ter nem sorte da noite. Sim, tranquilo, tranquilo. Tem pressa pra ver. Não, e o tempo tá bom, não vai chover. Aí galera, hoje tem pastel de novo, hein? Vamos ver se vamos ter sorte e vamos ter pastel sem chuva ou é pastel com chuva. Essa é a feira noturna de Jundiaí. Eu sei que não é de noite ainda, mas a feira vai até às 10 da noite. Isso se chama feira noturna. Agora vamos aqui virar. Paral fechado. Vamos ver aí. Mas Jundiaí é bonita, né? Eu gosto daqui, por favor. Dá pra gente ver a perna na chassão. Verdade. É da rambler, na ponte ali, por que você vai rolando, né? Pode, acho que deve ter uma passagem de nível, daquelas pontinhas no rio. Veste umas duas ou três pelo caminho ali. Ah, pode trazer isso. Sim, tá bom. Vamos. Abriu, vambora. Isso aqui era só fábrica antigamente, galera. Agora é uma escola, centro cultural, biblioteca. Complexo Arcos, se alguém quiser saber o que é. Depois olha lá no Google. Mas era uma fábrica, tá? Essa transmissão da câmera é os buracos da rua. Que é o mal brasileiro. Toda cidade tem buraco na rua. Chegamos, galera. Vamos desligar. Vamos desligar. Vamos desligar. Vamos desligar. Obrigado.